Ainda nessa linha, presidente, de ex-adversários, novos aliados, o senhor acabou de declarar apoio ao candidato Guilherme Boulos aqui no segundo turno em São Paulo, com quem o senhor tem divergências históricas. Eu me lembro de algumas declarações dele de acusá-lo de liderar um massacre na desocupação do Pinheirinho, lá em São José dos Campos, quando o senhor era governador. O senhor também já se referiu a ele como invasor de propriedade, desocupado. Eu queria saber se essa opção do senhor é por lealdade ao presidente Lula, como o tem seguido a risca e essa fidelidade ao presidente da República, ou se o senhor considera de verdade que o Guilherme Boulos é a melhor alternativa para São Paulo, mesmo boa parte do seu grupo político, que governou com o senhor aqui quase 20 anos no estado de São Paulo, apoiando o atual prefeito, que é do MDB, do Manda Brasa, do qual o senhor fez parte. Olha, Fábio, primeiro, Santo Antônio de Pádua dizia, quando não puder falar bem, não diga nada. Então, às vezes, acabam tendo palavror demais. E, de outro lado, Santo Agostinho dizia, prefiro os que me criticam porque me corrigem. Então, são dois sábios. A hora de resiliência, de paciência e a hora de indignação. Mas a política, ela é dinâmica. Eu apoio o Boulos com convicção de que ele pode ser um grande prefeito. Disputei com ele, nós fomos candidatos a presidente da República, juntos. Eu acho que ele não foi feliz quando me atacou na questão do Pinheirinho, porque eu estava cumprindo uma decisão judicial. O dia que nós não cumprirmos mais decisão judicial, acabou a lei. Acabou o Estado de Direito. O senhor acha que ele mudou, então? Hoje ele é uma pessoa, não é mais aquele embasador. Amadureceu. A gente amadurece. Amadurece, conhece melhor as pessoas. Eu tenho convicção de que hoje, em São Paulo, a mudança é melhor que a continuidade. Aliás, vou chamar a atenção até por uma questão fiscal. A Prefeitura teve, há dois anos, 3 bilhões de superávit primário. O ano passado teve, aliás, o ano retrasado, 1,5 bilhão. Caiu de 3 para 1,5. O ano passado teve 6 bilhões de déficit primário. E esse ano vai ser pior. Então, até do ponto de vista fiscal. Eu acho que o Boulos quer o quê? Uma oportunidade para servir. Eu, como 70% da população, no primeiro turno, votei pela mudança.